Salve galera, bom dia nesta quarta-feira do dia 13 de março de 2024. Vamos começar mais uma sessão da rádio RPG Pará, a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. E hoje trago indicação de canção do Rogério Lobo, que é o representante da RUG Mooney, editora, e que tentou participar conosco durante o giro da samba no RPG para conversarmos sobre a campanha de financiamento coletivo do jogo Katanaha, que está sendo promovido em parceria com a editora Universo Simulado. E eu disse tentou porque ele ficou conosco alguns minutos, mas a internet dele não ajudou. Mas deu tempo para a gente conseguir capturar dele uma indicação de canção. E ele indicou a canção Revenge 2, como referência para Katanaha. Essa é uma música mixada com pegada variando entre Aggressive Dark Techno, Industrial, Cyberpunk e Dark Electro. Sim, tem tudo isso na canção. Por quê? Porque a canção, essa mixagem, tem mais de 40 minutos. Então, é um trabalho longevo de vários efeitos sonoros e contornos musicais em Revenge 2. E tudo de alteria de uma dupla de DJs com o título com o nome de Aim to Head Mix. Então, está aí a indicação do Lobo. O link para a canção está aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem ficou interessado em escutar. E curtam a música! Mestre, eu ataco! Rádio RPG Pará!